A gente vai agora chamar de novo o Diego Aydar no Globocop, está lá no recreio, né Diego? A prefeitura começou aí a demolição de um prédio irregular, é isso? Isso aqui que é crime de verdade, viu Ana Paula e Mônica? A gente sobrevoa aqui essa construção no recreio dos Bandeirantes e de acordo com a prefeitura, obra irregular. A Secretaria de Ordem Pública está fazendo hoje mais uma operação de demolição de construções irregulares, dessa vez aqui no recreio a gente está bem ali na Estrada do Pontal, uma região que sofre influência do crime organizado. Além da CEOP participam a Guarda Municipal, Secretaria de Conservação, Light, CEDAI e Polícia Militar. Você vê todo um contingente necessário, eles estão ali posicionados na Estrada do Pontal. Aliás, você que vai passar por aqui, atenção que uma das faixas ali está com os carros oficiais que estão envolvidos nessa operação. O Alan vai mostrar ali naquela casa em construção, que a gente começou mostrando, já tem aí vários profissionais ali dentro dessa casa. E já havia até um início de trabalho ali para a demolição. Eles estão analisando ali o local e daqui a pouco então começam esse trabalho de demolição. No ano passado, foram feitas 440 demolições e construções irregulares em toda a cidade, em operações feitas pela Secretaria de Ordem Pública, com apoio de outros órgãos municipais e estaduais. Neste ano, só em 2022, 4 operações foram feitas e resultaram na demolição de 49 construções irregulares na cidade. Nessas operações foram removidos 110 pontos de furto de energia elétrica e 55 de água. E aquele custo que depois todo mundo que paga a conta honestamente, acaba pagando a conta de quem não paga. Então a gente está aí sobrevoando esse sobrado, que deve então, dentro de alguns instantes, de alguns minutos ou de algumas horas, vir abaixo, porque de acordo com a Secretaria de Ordem Pública, trata-se de uma construção irregular. Esse é um problema clássico do Rio de Janeiro. Em muitos lugares a gente vê obras irregulares, subindo, subindo à torta e à direita. Nesse momento a gente vê esse trabalho para pelo menos frear muitas dessas obras. Essa aqui, por exemplo, que a gente está vendo na estrada do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes. Mônica e Ana Paula. É, Diego, claro que é louvável o trabalho que está sendo feito pela fiscalização de identificar essas obras, essas construções irregulares e aí promover a demolição. Mas a gente se pergunta o seguinte, quanto tempo levou até esse sobrado ser erguido? E só agora a Prefeitura identifica que é uma obra irregular? Não poderia ter impedido essa obra antes, quando ainda estava no início? Essa é a pergunta que fica. Essa fiscalização está se mostrando presente, mas precisa ser muito mais eficiente que isso, para impedir realmente que essas construções comecem a serem erguidas. Porque dá muito mais trabalho também, convenhamos, demolir agora uma casa que está praticamente pronta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.